Uma denúncia realizada pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Bombinhas e a ONG Humaniza Santa Catarina foi apresentada ao Ministério Público de Santa Catarina, alegando irregularidades em projeto com curso de formação militar realizado na rede municipal de ensino. De acordo com a denúncia, estaria havendo suposta doutrinação militar de crianças. Segundo a denúncia, a FOP Brasil Escola Preparatória ministrou cursos nas instalações do Centro de Educação Integral e Tecnologia, Leonel Brizola, em Bombinhas, sem qualquer contrato ou convênio oficial com a Secretaria Municipal de Educação. O uso do espaço público, segundo a denúncia, ocorreu sem autorização apropriada. Em janeiro deste ano, Javier Munhoz, que responde pela FOP em Tijucas, falou sobre o que é a escola e qual a metodologia. É uma escola pré-militar. Por quê? Porque é uma escola civil, uma escola privada civil, com a metodologia militar, através de uma franquia que tem 18 anos, que iniciou lá na cidade de Bauru, em São Paulo, com a metodologia de conseguir dar acesso social a crianças e adolescentes para os concursos públicos. A FOP, cuja sigla representa a Força Patriota Estudantil, é apresentada nas redes sociais como a maior instituição pré-militar do país, focada em preparar jovens para carreiras militares. A denúncia também alega que a entidade pode ter envolvido crianças em treinamento com armas de fogo de grosso calibre, embora não esteja claro se as armas eram reais ou imitações, como indicam fotos de novembro de 2022. Os denunciantes pedem a investigação de possíveis violações dos direitos de crianças e adolescentes pela FOP, bem como as alegadas irregularidades relacionadas às atividades ministradas nas escolas públicas de Bombinhas. Além disso, eles querem esclarecimentos sobre a falta de autorização ou o contrato formal para a parceria. O caso foi encaminhado à Procuradoria de Justiça em Porto Belo como uma notícia de fato, um procedimento preliminar de investigação. A Prefeitura de Bombinhas declarou que ainda não recebeu notificação oficial sobre o caso e não respondeu aos questionamentos sobre as atividades da FOP nas escolas públicas.